Deixa eu cuidar de você Poder estar perto sempre que precisar Seja o que for meu amor Estou aqui do seu lado pra te ajudar Sei que estamos distantes, mas bem perto Pois o amor tu suporta a espera Com fé em Deus e a esperança Sei que tudo vai dar certo O amor é assim Cuidar O amor é assim O amor é assim Cuidar Pois o amor é assim Quero estar com você Poder estar perto te abraçar E acalmar Formar frases de amor Levantar bem cedo e cantar pra você acordar Sei que estamos distantes, mas bem perto Pois o amor tu suporta a espera Com fé em Deus e a esperança Sei que tudo vai dar certo O amor é assim Cuidar O amor é assim Cuidar O amor é assim Cuidar Cuidar, pois o amor é assim, o amor é assim, cuidar, o amor é assim, cuidar. O amor é assim, cuidar, o amor é assim, o amor é assim, cuidar, o amor é assim. O amor é assim, cuidar, o amor é assim, o amor é assim, cuidar.